Bom dia a todos, eu quero em nome do governador Amazonino Mendes parabenizar o comando da polícia militar do estado do Amazonas pela realização de tão nobre tarefa independente das atividades de prevenção policial a ele e a todos os seus companheiros que aqui estão muito obrigado do governo e do governador Amazonino Mendes quero agradecer a presença das demais forças de segurança nacional que se integram também neste evento fundamental para a preparação do futuro correto dos nossos jovens uma salva de palmas à equipe do Revera Talento gente campeã da queimada da competição da operação Assisio 2017 Zona Leste João que é responsável pelo projeto mais de 700 crianças são atendidas por esse projeto a escola Cecília Ferreira da Silva com gentileza pode ficar na sua frente como é o bom é o bom é exatamente isso por isso o bom é e a a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto